Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Te convido agora pra ir comigo até o Barradão. A gente faz contato ao vivo agora com o Danilo Ribeiro, que está com camisa 10 do Vitória. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Mariana Aragão. Um sol muito forte aqui no Barradão. E eu aqui com o Felipe Gedóis, o cara da cabeleira que já conquistou a torcida do Vitória. Gedóis, uma boa tarde pra você. Como é que tá o torcedor nas ruas aí? Todo mundo já fala, Gedóis, Gedóis. Primeiramente, boa tarde. Agradecer aí ao convite de todos. Feliz, né, cara? Acho que eu tô passando por um momento muito bom da carreira. Vou esperar aí continuar, porque já tô sendo reconhecido aí. Na verdade, até não tem como, né? Até por causa do tamanho da cabeleira. É fácil identificar. Então é muito fácil, mas graças a Deus tá dando tudo certo aí. E espero continuar nessa pegada. Pois é, o Gedóis veio do Atlético Paranaense, já fez três gols pelo Vitória. O Vitória que joga na Arena Fontenova, sábado, contra o Guarani. E o momento de convocar a torcida pra esse momento. Como é que você tá sentindo esse momento de mudança do estádio aí? Com o estádio mais central na cidade? Como é que você vê essa perspectiva de estádio lotado no próximo sábado? A perspectiva é sempre positiva, né? Já aproveitar e convocar a nossa torcida. É, porque é um jogo chave pra nós. A gente sabe da dificuldade que a gente se encontrava. Viemos hoje numa crescente muito boa. Então, espero aí na Fontenova contar com o nosso torcedor. E se Deus quiser fazer um grande jogo aí, um resultado positivo. O Gedóis, e esse momento de sete jogos sem perder, comparado àquele início da competição, dá um ufa assim, né? Uma tranquilidade pra trabalhar? Não, sem dúvida, né, cara? Acho que quando eu cheguei aqui, né, que a gente tava num momento difícil, é complicado, porque ninguém gosta de estar na zona de rebaixamento. Mas a gente tem que estar ciente também que demos uma melhorada muito grande e temos muito ainda pra melhorar. Sabemos que também não estamos tão distante assim da zona, né? São apenas dois pontos que nos separam da zona de rebaixamento. E temos um jogo agora importante, um jogo chave aí no sábado contra a equipe do Guarani, pra gente conseguir fazer um grande jogo, um resultado positivo e sair devagarinho dessa zona lá embaixo. Pois é, o Vitória que tem retornos importantes pra essa partida, como o goleiro Martim Rodrigues e o lateral direito, o Van. Dois atletas muito importantes. G2, muito obrigado. Tenho certeza que o torcedor do Vitória, que for a Arena Fonte Nova, vai identificar você fácil em campo ali. Mariana Aragão, é só dizer assim, ó, é o cabeludo, é ele ali, ó, com camisa 10. É só fazer um sinal que ele já tá assim, né? Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Danilo, agradece ao G2 também pela participação aqui no Globo Esporte. Um abraço. Viva o meu amor, viva o meu amor, viva o meu amor.